Música Tamo junto, depois de correr de três cachorros Tá eu aqui, eu, o André e o nosso gravador A gente tentou fazer, é, encontrar espírito em algumas casas aí E aí a gente não conseguiu gravar E quando a gente achou uma, velho A gente entrou numa casa Os caras iam conversar Pô, olha aqui, só olha aqui minha perna, velho Olha aqui, mano Ui Não é isso A gente entrou numa casa, mano A gente tá de boa, tá abandonado, destruído tudo Aí eu fui entrando assim, pra ver ali, né Tudo certinho Esses dois que estavam preparando pra filmar Aí eu entrei assim, eu vi uma garrafa com corotinho Falei, oxe Você é retardado por acaso? De repente aparece um negão, mano Levei um susto, saí vazando Esses dois que ficou pra trás lá Esse outro aí Tinha dois, né, um cabeludo e um careta Aí esse doido aqui ficou preso lá com a mochila Ainda tem que passar por baixo Cala a boca E esse aqui ficou E esse aqui ficou pra trás, mano Mano, foi muito da hora A gente correu de bitub Eu pensei que era o cachorro do vizinho da minha antiga casa lá, velho Fiquei chamando, atiçando o cachorro Era um bitubu Bitubu veio correndo atrás da agenda Correu que nem flash, mano Nossa, que bosta É isso aí, né, vai gravar Vai gravar Eu dou droga hoje, né, noia Vou tentar gravar ainda hoje Porque tá foda Eu me machuquei esses dois copens lá Que é um larame e tudo É isso aí Valeu, hein Melhor se deixar like Tchau Tchau